Eu sou a Ursa Cerejinha E eu sou o Urso Fluffy E eu sou a Jânia do Baruco e esse aqui é o Ximaiquinho Estamos aqui no Brinquedos Laura Brinquedos Laura com muita diversão, muita alegria Pra você presente agora no Dia dos Namorados Já pensou se oferecer pra aquela pessoa que você ama tanto Se você tem um carinho especial Uma coisa como essa aqui E a Brinquedos Laura vai fazer de tudo pra você antecipar As suas compras do Dia dos Namorados Com certeza vai E isso vai oferecer pra você bons preços, uma pelúcia de qualidade Um pacote super lindo e você vai ser atendido por pessoas super qualificadas Gostei de falar, viu Marquinhos De falar não, gostei de escutar Ô Marquinhos, isso aqui é um brinde nas compras acima de quantos reais? Acima de 150 reais você ganha o Chaveiro do Amor É um barato pra se comunicar É muito legal, pra você que tá nos assistindo Vem aqui e diz, eu vi no Shop Tour E você vai levar ele como brinde Nas compras acima? De 150 reais Vamos passar o preço agora dos bichinhos? Vamos Então vamos começar pelo Tigrão ali? O Tigrão O Tigrão, vamos passar o preço do Tigrão Quanto tá custando Marquinhos? Ela tá super linda, ela pegou o Samaritel Todo mundo conhece a Maritel Arrasam as pelucas Arrasam Três parcelinhas de 63 reais É lindo ele, né? Muito fofão Aqui na brinquedos agora é tudo parcelado Muito lindo Qual outro preço você vai passar? Ai, desse aqui que é uma graça Pega ele Esse aqui Ai, que lindão Esse é o Puff A Maritel fez especialmente pro Dia dos Amorados Quanto? Tá três parcelas de 49 reais Nossa, é pesadão É uma graça Agora vem cá, vamos dar o preço desse lindo aqui O Fluff O Fluff Também super preço, hein? Três parcelas de 49 reais E o Urso Cerejinha Ela já caiu Coitadinha Vamos colocá-la aqui Quanto custa? Três parcelas de 53 Bom, onde eu posso encontrar Brinquedos, Laura? No Shopping Murumbi Paulista Center Norte Ibirapuera E o telefone pro pessoal ligar? Eu vou dar o telefone aqui do Shopping Center Ibirapuera 535-5752 Brinquedos, Laura Um pra você Ai, que pesado Pega aí E o outro pra mim Ai, que lindo